Lutando contra uma defesa móvel dentro e ao redor das ruínas de Avdiva, no leste da Ucrânia, ao norte de Donetsk, as brigadas ucranianas estão sangrando os exércitos de campanha russos por cada metro que avançam, de acordo com a Forbes. Note-se que as perdas russas têm sido surpreendentes. Nos primeiros 700 dias da guerra mais ampla da Rússia contra a Ucrânia, os russos perderam em média 19 tanques, veículos de combate e outras armas pesadas todos os dias. Um operador de drone ucraniano, conhecido como Kriegsforscher nas redes sociais, detalhou o conflito de dezembro que terminou com tropas russas, talvez da 35ª Brigada de Fuzileiros Motorizados de Guardas Separadas ou de uma unidade adjacente, avançando no máximo 1.200 pês em direção aos arredores de Avdiva de Vodiani, 3 milhas a sudoeste de Forbes. O avanço custou-lhes nove tanques, uma dúzia de veículos de combate, 23 mortos e 46 feridos, segundo Kriegsforscher. O grupo de assalto russo era uma mistura de equipamentos novos, antigos e ainda mais antigos. Tanques T-62M, construídos na década de 1960 e atualizados na década de 1980 e novamente em 2022, T-80 BVS com turbina a gás dos anos 80, T-72B-3 mestre recém-construídos, BMP-1 de 60 anos, BMP-2 de 40 anos e tratores blindados MTL-B das décadas de 1960 ou 1970. Além disso, um veículo de engenharia bate, dois muito raro. A idade do equipamento não fez diferença, pois os ucranianos atacaram o grupo de assalto da maneira habitual, perseguindo-o com drones explosivos e artilharia com visão em primeira pessoa, matando tripulações e forçando sobreviventes a abandonar os seus veículos, e depois acabando com o sem tripulação. Veículos com drones adicionais. Os bloqueadores de rádio russos, se é que existiam, não conseguiram aterrar os drones. Como resultado, pelo menos 21 veículos foram destruídos.